Salve, piloeiros do YouTube! E aí, galera? Estamos dentro do Motorhome pra reformar novamente, só que não. Agora a gente tá indo viajar, né, Duda? Sim. Agora estamos indo viajar. A Milis tá ali já, ó, preparando, acabando de arrumar as coisas. Uma das primeiras coisas que a gente faz no Motorhome, quando a gente vai viajar, é colocar o gás. Vou mostrar ali pra vocês onde tá o gás ali, ó. O porquê colocar o gás, quer ver, ó? Quando ele fica parado, a gente deixa ele desligado, né? E aqui ele fica ligado. Esse reloginho aqui é muito importante, ó. É bem bacana esse reloginho, que você vê a quantidade de gás que tem certinho. Então você consegue controlar legal. Quando tiver acabando, já fica meio esperto, por causa da geladeira. Entendeu? Então a gente coloca o gás aqui. E do gás, a gente vem e liga a geladeira. A gente vem e liga a geladeira aqui, ó. A geladeira, como eu falei pra vocês no outro vídeo, ela funciona a gás. A gás, deixa eu tentar focar lá dentro, ó. Olha lá, tá vendo, ó. Ó, peraí. Opa, aquela chaminha azul lá, ó. Não vai focar certo. Aquela chaminha azul é a geladeira. É o fogo da geladeira. Que daí ela esquenta. Aqui tem o sistema na energia. A noite eu deixei na energia pra ela ir gelando. E agora, na hora que tá viajando, eu pego e coloco ela no fogo. Né? Na chaminha de fogo aqui, que daí eu uso o gás. E aí ela vai gelando tranquilo. Ela vai gelando bem. Deixa eu mostrar aqui, ó. Coloquei ontem à noite. Ela funcionando no... Já tá com bastante gelo aqui, ó. A parte de baixo dela tá toda congelada já. Ó. Aqui tá tudo pedra de gelo, ó. Ó, tudo pedra de gelo. E aí ela vai... Como ela já ficou funcionando, ela já tá gelada. Agora o gás mantém ela. Beleza? O vídeo de hoje, se você está chegando no canal e não sabe nada do que eu tô falando. Nós somos uma família que viajamos em um motorhome. E essa vai ser praticamente a primeira viagem longa que nós vamos fazer. É uma viagem de 400 quilômetros. Então, indo para Fernandópolis. Num rancho lá de um amigo nosso. Então, vai ser a primeira viagem nossa definitiva com o motorhome reformado. A gente já fez uma sem reforma. Tá? Então, se inscreve aí no canal se você tá chegando agora. Já deixa o seu like. Compartilha aí. É... Que temos muitas aventuras pra mostrar pra vocês. E logo iniciaremos a expedição América do Sul. Então, vamos embora. Curte a estrada aí. Curte a estrada. Curte a estrada. Curte a estrada. Galera, então é isso aí. Já estamos na estrada, vocês viram a gente saindo aí, abastecendo o motorhome, estamos sentindo a Fernandópolis, vai dar uns 400 quilômetros mais ou menos, está vindo com a gente aí atrás o Nivaldo, não amor, lá atrás de carro, amor. Desculpa, pessoal. Está vindo o Nivaldo aí atrás com a gente, o Israel do canal Aventura do Mael, e agora a gente vai passar em Tupã e o Carlos, então a gente vai passando pela cidade e vai arrastando os comboios atrás da gente. Aí você está perguntando, meu Deus, mas que chapéu é esse? Esse chapéu aqui, falaram para mim que viajantes tinham que usar esse chapéu, que é chapéu de viajante, surfista, essas coisas. Então eu comprei esse chapéu. Deixa no comentário se ficou legal o chapéu aí, e deixa aí o que vocês estão achando desse vídeo. Na primeira viagem com a família Pioá, o motorhome é formado, adesivado, e vamos embora nessa louca aventura. Minha família levando você para os melhores lugares do Brasil, vamos embora. E lá atrás estão o Caio, o Vitor e a Dutra. Olha lá. E aí Se inscreva no canal Só demos uma parada no posto aqui então Pra dar uma verificada Já rodamos 240km Começou a chover e o limpador de para-brisa Não está funcionando É, estamos parados no posto de gasolina aqui Galera, uma coisa que eu fiquei impressionado Calibragem De pneu, eu não sei se na região De vocês é cobrado Aqui os caras cobram 5 reais pra calibrar o pneu Meu Deus, o ar é de graça É só você pegar e colocar ali e calibrar 5, não velho, muito caro Beleza, estão parando no posto aqui O pessoal está tudo parado aqui Dando uma descansada, já deu umas par de horas de viagem O Carlos, o Nivaldo, o Ismael Está aí também, e a gente vai seguir viagem Começou a chover, vocês estão tudo molhados O limpador de para-brisa Não está funcionando, não é fusível Eu não sei onde é A maquininha, mas vamos embora Vamos ver se a gente consegue achar uma elétrica pra frente Salve aí galera É isso aí, estamos aí Comendo, aqui está a maior chuva lá fora O pessoal está tudo lá embaixo da Marquise Olha lá Olha lá, todo mundo lá E nós aqui comendo um pãozinho O Vitão já comeu Ele escondeu o pão dele Porque ele está com vergonha Quem não conhece o Vitor, o Vitor é meu primo Ele é meu primo e primo do Caio Aí ó, caminhando aqui Escutando uma macarena Macarena Esperando a chuva passar pra ela ir embora Pessoal, estamos chegando em Mira Estrela Mais um vidro não ajuda Tivemos um pequeno probleminha com a paleta aqui Ele não está limpando Olha que bonita entrada Mira Estrela Seja bem-vindo a Mira Estrela Galera do céu, é longe Pensa num lugar longe Depende de onde você está saindo, né 400 quilômetros de uma nóia Estamos na estrada aí Desde as 7h30 da manhã Chegando aqui agora Ó, tem uns 16 quilômetros ainda Pra chegar no Rancho E eu vou abacer Porque o marcador de combustível Também não está marcando direito É muitos ponteiros que não estão funcionando, né Muitos ponteiros que não estão funcionando Esse carro Meu Deus Só tem 10h10 agora É só Essa é a gente E aí Pós a gente Howl A privada Essa é a galera É sempre � Que at&ha Na E aí, ó, mais uma vez nós aqui, ó, ó, fazer videozinho. É, galera, agora pegamos uma parte de terra aqui, de barro aqui, que eu vou falar pra você, tá feia essa estrada, hein? Chuva aí praticamente aí pra uns 15 dias. E a gente tá aqui, ó, jogando pra lá e pra cá. Vambora, filma aí, Caio, moça, a lama. Não tá uma transamaçônica, mas tá quase igual Miritituba. Pra quem não conhece Miritituba, pesquisa lá no canal do Nene, Miritituba Nene, coloca lá. Galera, falando em Nene, o Nene, ele é um caminhoneiro, ele é conhecido como macarrão. Chama Canal do Nene. Eu vou deixar o link aqui, ó. Eu comecei a assistir ele, ele é um motorista de carreta. Peraí que desfocou. Ele é um motorista de carreta que ele viaja o Brasil inteiro com a carreta. Ele puxa tudo quanto é tipo de carga. E ele passa uns perrengues bravos. Então vocês vão lá no canal do Nene, escreve assim, ó. Vinhemos pelo canal da família Piluá. Se inscreve lá que é bem legal, o canal dele é bem bacana. Ele é muito engraçado. Não, cabeçudo, gambazada. Ele fala assim, é show de bola. Se inscreve lá no canal do Nene, ele fala assim, ó. Vim pela família Piluá. Aí você vai ver o perrengue que o caminhoneiro passa. É bem legal. Tá, vem, a Piluá de Venturi. Primeira aventura. Tchau. Ipô. Ae galera, a gente foi tentar parar aqui, olha o que aconteceu. Ó, atolou, vamos ver se agora sai, meu pai foi lá ligar, vamos ver, peraí, peraí, vai! Não vai isso aí, mano. Aí galera, ó, sempre quis usar isso aqui, ainda vai desinchar com o que você gosta. Agora, agora! Obrigado. Ainda não saiu, o guincho já está esticado lá, amarramos num toco lá, mostra lá Vitão, amarramos no toco lá, estamos na margem de segurança, de espaço. Acabei de chegar para deixar ele alinhado agora. Ainda não saiu, o guincho já está esticado lá. Hoje é o dia do povo ficar atolado, já desatolamos o Nivaldo, a van dele ficou atolada, já desatolamos. Está atolada ainda, Denise? Está indo de novo. Vixe, aí ó, atolou de novo. Pelo advento também está lá meio vai ou não vai. Agora é a van do Carlos, dos 100 parados. Esses carros não estão querendo sair do lugar, gente, olha lá. Patina, 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 não sai do lugar. Está tudo molhado o chão por causa da chuva. Só que aqui a gente não. Está mal. Vai, espera aí. Vai, ajuda, vamos, vamos, vai. Vamos lá, Freire. Vamos lá, Freire. Vamos lá, Freire. Vamos lá, Freire. É, eles ajudam. O Edson, ele pula porque tiver foda, cara. Ele está funjando mais, viu? Só não está a galácia tomando. Vai. Um, dois, três, e... Vai, Freire. Mais um carro desatolado. E aí, amor, e agora? O que vocês estão fazendo? Agora é só amarrar o todo. Que já saiu a pelo lado do buraco? Já saiu do buraco. Já desatolamos, ó. Olha lá, o buraco. Estraga o que fez. Eita, mas saiu. Faz parte. Estamos preparados para ir para o chuaia já. O cabo de aço funciona, né? Baixinho. O guincho? Vai dar. Aí, mostra o quintal do carnaval, amor, agora. Aqui, pessoal, ó. Olha aqui onde vamos passar o carnaval. Olha, beirando, Rio. Olha que coisa mais linda. Amanhã acordar aqui, hein? Nossa. E aqui nós vamos passar o final de semana de carnaval. Pelo adventuro aqui. Nossos amigos, tudo aqui, ó. Tudo, acampamento. Caião, Vitão, na ajuda. Maria Eduarda, do canal Sem Parada. E aí, gente, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto